Música Então vamos começar a falar um pouco sobre essas competências de liderança. Acho que tem uma que é fundamental, que um líder tem que saber para onde as coisas vão. Você seguir um líder que não tem clareza de para onde a gente vai é pedir muito. Então acho que um dos papéis fundamentais, uma das competências fundamentais é detectar as tendências em que um mundo complexo como o nosso está experimentando para saber o que a gente tem que fazer. Se a gente olha na administração pública, o que a gente percebe como grandes tendências é o aumento da complexidade dos problemas que a gente enfrenta. Quer dizer, são problemas que não têm solução simples. Não têm problemas, não têm soluções certas ou não têm soluções erradas. E às vezes muitos deles não parecem nem que têm solução, de tão complexo que eles são. Eu poderia citar alguns deles. O problema de segurança, o problema de educação, o problema de transporte. E a gente fala, gente, como é que a gente resolve isso? Outra coisa é a questão da desigualdade social. Essa distância entre ricos e pobres está se tornando cada vez mais aguda e fazendo com que a gente tenha que lidar com isso. Outro ponto que eu lembraria são essas questões de gênero e as questões de etnia. Quer dizer, como que a sociedade vai dar oportunidades iguais independente de gênero, independente de etnia. Isso a gente está vendo no mundo educacional, no mundo do trabalho. Como que a gente vai equacionar isso? Outra questão que está acontecendo é uma pressão por boa governança. A gente começa gradativamente a perceber uma crescente ênfase no comportamento ético, na transparência da administração pública e principalmente na accountability. E também, de um outro lado, a gente percebe a redução da capacidade que o Estado tem de dar respostas a todos os problemas que a sociedade experimenta. E acho que, sem querer fazer muita polêmica, mas uma gradual erosão da confiança que a sociedade tem no Estado como competente para resolver todos os problemas que ela experimenta. E é uma pressão por reforma administrativa. E a gente começa a perceber gradativamente o aumento das parcerias públicas e privadas, das transferências de responsabilidade para a administração privada, pela dificuldade que a administração pública tem de produzir essas respostas. Então, quando a gente olha todas essas tendências, a gente começa a ter que fazer uma reflexão de o que a gente tem que fazer para responder a tudo isso. Eu vou retomar essa discussão um pouco mais ao final, mas agora eu quero que a gente tenha clareza sobre isso. Precisa saber para onde a gente vai, porque é isso que cria condições de criar uma visão, que é essa visão que vai mobilizar toda a organização a ir naquela direção. Lembrando um provérbio chinês, que é japonês, muito interessante, é visão sem ação é devaneio, mas ação sem visão é um pesadelo. Quer dizer, quando a gente começa a perceber que uma hora vai para a direita, uma hora vai para a esquerda, uma hora vai para a frente, uma hora vai para trás, esse comportamento errático é o que faz uma organização perder eficiência e, principalmente, a desmotivar quem está dentro dela. Agora, a criação da visão é um desafio, mas fazer essa visão ser compartilhada acho que é um desafio tão grande quanto a nossa capacidade de criar essa visão. E aqui eu quero só marcar a diferença que tem entre o modelo comando-controle, onde o nosso foco era em dizer para as pessoas como que ela faz e quando que ela deve fazer e passar gradativamente para o modelo de por que nós vamos fazer as coisas que nós vamos fazer. São esses porquês que vão contribuir para que, de alguma forma, as pessoas compartilhem a visão que nós estamos buscando. Música 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 Música